Olha só quem voltou para o Toiletverse Tower Defense, galera! É ele, o Michael Jackson Toilet, galera! É claro que vocês tinham falado pra mim que tava muito ruim de pegar os exclusivos do jogo, porque só dava pra pegar com Robux. E eu tinha dito pra vocês que eu ia resolver isso na próxima atualização de Toiletverse Tower Defense, beleza? Então, hoje eu vou mostrar pra vocês uma das melhores atualizações que eu fiz nesse jogo até agora. Inclusive, se você acha a mesma coisa, deixa aí nos comentários já mais sugestões de atualizações, porque eu tô adorando as coisas que vocês estão pedindo pra eu colocar no jogo, beleza? Bom, basicamente, vocês falaram assim, poxa, EbuGo, é injusto as pessoas não conseguirem pegar os exclusivos, porque todos os exclusivos são por Robux. Então, agora, o problema foi resolvido, galera! Porque no jogo chegou este novo shopping aqui, beleza? Que é o shopping de exclusivos semanais, tá? E eu vou explicar pra vocês como que funciona esse shopping, beleza? Então, eu tô aqui com a galera já... Ah, inclusive, uma coisa muito legal que eu coloquei foi esse negócio aqui em cima, né? Que mostra, né, quais as torres, né, as unidades que as pessoas têm, mano. Vocês pediram muito pra colocar a gente do jogo, Então, agora, eu coloquei e olha só que legal, mano! Mostra exatamente o que cada pessoa tem equipado ali, pra vocês conseguirem formar times melhores na hora de irem aí pros mapas lá e tentar ganhar os melhores mapas aí, beleza? Bom, então, o que chegou, galera, é este novo mapa aqui e eu vou mostrar pra vocês como que funciona, tá? Eu tinha dito pra vocês no meu último vídeo que vocês deveriam guardar bastante moeda e farmar bastante moeda porque ia ser uma coisa muito importante nessa atualização, beleza? Bom, eis que a atualização chegou e eu vou mostrar pra vocês como que ela funciona. Aqui desse lado aqui esquerdo agora do... Ali é o shopping normal, tá? Continua normal. E aqui tem o outro shopping, que é o shopping dos exclusivos semanais, beleza? Então, basicamente, você vai fazer o quê? Você vai chegar aqui e você vai ver que tem oito exclusivos, beleza? Que eles vão trocar toda semana, dependendo aí das atualizações, beleza? Vai sair novos exclusivos e tudo mais. E como que funciona pra você conseguir pegar esses exclusivos de graça, tá? Então, você não vai precisar gastar Robux, beleza? Então, toda vez que você vai lá e joga um mapa e ganha, você ganha uma certa quantidade de moeda, beleza? Então, quando você ganhar essas moedas, você vai conseguir trocar essas moedas por gema, beleza? Então, você vai conseguir pegar as suas moedas que você farmou durante todo o jogo, que às vezes nem tinha tanta utilidade ali. Eu entrei no jogo e tinha gente com 100 mil moedas, mano. E a galera vai fazer, mano, o que eu vou fazer com 100 mil moedas, sendo que eu já tenho todos os míticos do jogo? Agora, essas pessoas vão conseguir pegar os exclusivos, beleza? E toda semana vai trocar os exclusivos, beleza? Então, vai lançar exclusivos que dá pra você comprar com Robux e vai lançar também os exclusivos ali que você consegue pegar aqui nesse shopping novo, beleza? Basicamente, galera, como que vai funcionar esses exclusivos aqui, tá? Então, você consegue trocar as suas moedas por gemas. Então, eu tô com 23k de moeda aqui, ó. Eu vou clicando e toda vez que eu vou clicando, eu vou gastando 1k e eu vou ganhando mais gemas ali em cima, ó. Então, eu já tô com 1k e 800, 1k e 900, 2k, 2k e 100, 2k e 200, 2k e 300, 2k e 400, 2k e 500, 600, 700, 800, 900, 3k, 3k e 100 de gemas, beleza? A cada mil gemas, a gente consegue abrir um exclusivo do shopping dos exclusivos, beleza? E, é claro, pra quem quiser tryhardar, né, mano? Que eu tô ligado que sempre tem aquelas pessoas que querem tryhardar. Tem um shopzinho de gemas aqui do lado, beleza? Então, quem quiser comprar mais gemas pra abrir mais exclusivos, tem a chance aí de pegar todos os exclusivos do jogo, beleza? Então, como que você vai fazer? Você vai vir aqui e vai clicar em Buy Exclusive. E aí, eu tirei o Jackson Toilet, galera! Olha isso, mano! Semana passada, ele era tipo 1% de chance de pegar. Então, mano, eu tive muita sorte de ter tirado ele agora, tá? É claro que tem cada um aqui uma raridade diferente, beleza? Porque, como vocês sabem, né, mano? Aqui vai tá a raridade de cada um, beleza? Então, eu consegui tirar o Jackson Toilet de primeira, beleza? Eu tenho mais duas tentativas, então bora tentar lá mais uma vez. Consegui tirar o Toxic School Toilet. É um, mano, é um pet muito bom que dá dano em área, mano. Então, olha só os pets exclusivos que eu tô conseguindo tirar, mano. E agora, eu vou aqui abrir mais uma vez e tirei mais um Toxic School Toilet, tá? Olha só que legal! Então, eu tirei bastante pet exclusivo aqui, né? Eu tô com dois Jackson Toilet agora, dois Toxic School Toilet 2024. E agora, eu vou usar esses pets aqui pra mostrar pra vocês como que funciona eles dentro do jogo, beleza? Esse shopping aí foi uma sugestão que vocês deram e eu achei muito legal de colocar lá no jogo. Então, se vocês quiserem que eu coloque mais coisas dentro do jogo, deixa aí nos comentários, beleza? Lembrando que o link do jogo vai tá fixado aí nos comentários pra quem quiser testar, tá? E lembrando também, galera, que se você deixar o seu bonequinho farmando ali, né, no Farm AFK aqui, ó. Você consegue deixar, às vezes, ah, vou dormir, vou deixar o celular ligado, vou deixar qualquer coisa aí, o computador ligado. Eu posso deixar ele farmando AFK aqui, ó, coins, beleza? E depois eu troco por gemas ali e consigo os exclusivos de graça sem precisar gastar Robux, beleza? Então, olha só que legal essa novidade que chegou, beleza? E aí, toda semana, a gente vai trocando os exclusivos lá, colocando novos, colocando antigos, colocando aqueles mais antigos ainda que nem tá mais no jogo, né, mano? Que já nem tem mais como pegar. Então, toda semana, vai trocar aqueles exclusivos lá. Cada update que o jogo for saindo, né, quando sair os episódios, a gente troca os exclusivos semanais ali, beleza? Bom, então eu peguei aqui, né, mano, dois Jacksons Toilet, vou tirar aqui, ó. Eu vou tirar, eu vou deixar o Spider DJ, porque ele é muito bom. Eu vou tirar o Militar Rocket, beleza? Vou tirar também, eu vou deixar o Spider Glitch. Eu acho que eu vou tirar o Spider DJ Toilet e vou colocar aqui o Jackson Toilet e o Toxic Skull Toilet pra gente poder testar, beleza? E aí, como que a gente vai fazer aqui, galera? Pra farmar, o melhor mapa pra você farmar é a cidade, tá? Porque esse daqui é o mapa mais fácil. Então, você consegue ir no hard nele com tropas mais fracas e você vai ganhar bastante moeda, beleza? E aqui, o Toilet Lab também é muito bom pra farmar, porque ele dá bastante moeda também. Só que esse daqui, que é o Bottom Floor, ele é um pouco mais difícil de você conseguir farmar nele, porque ele é mais difícil por ser o terceiro mapa, tá? Inclusive, eu tenho que até colocar aqui, né, mano, quantas estrelas cada mapa tem, né, mano? Porque vai ter mapa uma estrela, duas estrelas, três estrelas, quatro estrelas, cinco estrelas. Eu acho que o City é uma estrela, eu diria que o Toilet Lab é duas estrelas e diria que o Bottom Floor são três estrelas, tá? Lembrando que vai ter mais mecânicas novas aí no jogo, tá? As mecânicas de boss. Depois eu vou explicar mais pra frente pra vocês quando essa atualização sair. É uma coisa nova que eu quero trazer no jogo que vai ficar muito, muito, muito da hora, beleza? Então, bora lá. Vamos testar aqui, ó, mano. Entrei já, vamos ver se a galera entra aqui comigo. Já entrou cinco, já fomos teleportados, sabe? Já foi muito rápido aqui, cara, até caiu aqui. O cara até trupecou aqui, mano. Eu vou mostrar pra vocês como que a gente consegue ir bem rápido aqui e farmar, tá? Aqui, eu não sei o que vale mais a pena, tá? Vocês podem deixar aí nos comentários se vale mais a pena farmar no modo Easy, no modo Medium ou no modo Hard. Talvez eu ache que no modo Medium vale mais a pena. A galera quer ir no modo Hard. Vamos tentar ir no modo Hard e ver se a gente consegue passar com essas tropas, tá? Eu já vou começar aqui sendo apelão, tá? Eu já vou logo chegar aqui, mano, e colocando o meu Astro Toilet, né? Que na verdade ele tá com o nome de Spider Glitch Toilet, mano. Eu acabei errando o nome lá na hora de colocar no negócio e agora vai ficar assim mesmo, tá? Depois, mais pra frente, a gente coloca outros Astro Toilets aí, porque infelizmente ficou Spider Glitch Toilet, beleza? Com o nome errado. Talvez depois eu troque, tá? Talvez depois eu troque o nome do Spider Glitch Toilet, beleza? Bom, então aqui a gente tá fazendo, né, os bichinhos aqui atacarem, tudo de boa, beleza? Aqui, ó, esse bichinho aqui, ó, já tá com a minha área aqui, ó. Ele colocou aqui, mano, um Parasited Black Cameraman, mano. Então o cara já colocou aqui uma tropa muito boa. Eu vou colocar os meus Miners. Aqui a galera colocou tudo Miner normal, ó, tudo Miner normalzinho, mano. Eu vou colocar os meus Miners aqui, né, mano, que é os Miners mais fortes. Já, mano, eu vou falar assim, ó, vou mandar aqui a real. Fala assim, pode deixar auto-skip que tá fácil. Mano, eu vou mandar a real pros caras, mano. Pode deixar auto-skip que vai ficar muito easy isso daqui, mano. Olha as tropas que a gente tá, mano. A gente tá com umas tropas muito, muito, muito fortes, mano. A gente tá com o Michael... Acho que se eu não me engano, o Michael Jackson, ele bate em área, tá? E ele faz o... Eu vou colocar ele até aqui, ó. Só pra gente ver ele atacando, ó. Quer ver, ó? Se eu não me engano, ele faz... Ó, ó o baleiro. Mano, é muito bom essa tropa, galera. É muito bom essa tropa, mano. Ele fazendo... Mano, pode deixar no auto-skip aqui, mano, Que a gente vai conseguir passar isso daqui muito fácil, mano. O Michael Jackson, mano. O cara... Eita, meu Deus. O Michael Jackson, mano. Eu tô com o Michael Jackson, galera. Eu estou de Michael Jackson agora, beleza? Ó, vamos colocar aqui, ó. O próximo também. Vou colocar mais um upgrade aqui nesse daqui. Vou colocar mais um upgrade nesse daqui. Mais um upgrade nesse. E já vou dar mais um upgrade nele aqui. Olha só os meus... Olha o tanto de minor toilet que a galera tá colocando aqui, ó. Só o... Mano, eu gosto muito desse barulho dele, ó. Dá pra escutar ele. Hi-hi-hi. Hi-hi-hi. Hi-hi. Muito bom, mano. Muito bom, mano. O Hi-hi Toilet, ele tá muito bom, mano. Bom, agora vou subir aqui, ó. Mais um... Vou subir esse aqui que tá 500. Vou subir esse aqui que tá 500 também. E aí a gente já consegue dar mais um upgrade aqui No nosso militar toilet, mano. Eu espero que vocês tenham gostado dessa atualização Porque essa atualização aí Vou dizer que ela foi um pouco difícil de colocar no jogo, tá, galera? Mas vocês pediram tanto pra conseguir pegar os exclusivos de forma gratuita Que eu falei mancada com a galera que não tem Robux, né? Vamos fazer um jeito que eles consigam pegar todas as tropas do jogo. Então agora... Agora é só com vocês, galera. É só farmar que vocês vão conseguir todos os exclusivos do jogo, beleza? Ó, a galera tá vindo aqui. Eita, meu Deus do céu. Eita, olha o tamanho desse bichão aqui, mano. Nossa, o cara já colocou logo o Parasite Titan Cameraman aqui, mano. Bom, eu vou seguir aqui subindo os nossos Miners Toilet, tá? Porque a gente tá jogando no modo hard. E aí quando chegar lá pra Wave 50 A gente vai precisar de bastante dinheiro, tá? Pra gente poder deixar todas as nossas tropas no máximo, beleza? Eu vou falar pra vocês que eu acho melhor vocês farmarem. Olha o cara tá com o Boss Man, mano. Mano, o G-Man 2.24, velho. Olha que da hora, mano. Olha, o cara já tá com o Spider. O Spider DJ Toilet, mano. Que da hora, galera. Olha só, mano. Tanto de gente conseguindo exclusivos aí, mano. A galera já tá conseguindo exclusivos. Mano, eu tô falando, galera. Vai ficar muito da hora agora o jogo, beleza? Ó, agora... O que a gente vai fazer aqui, ó? Vou colocar mais um aqui no nível 5, beleza? Vamos deixar um no nível 5 aqui já no máximo. Epa! Agora vamos colocar isso aqui, ó. Já tá quase chegando no nível 5 também, mano. Falta só a gente conseguir colocar ele no nível 5. Vai dar bom, vai dar bom. Confia, mano. E aí, ó. O que a gente vai fazer aqui, galera? Deixa eu colocar aqui mais um no nível 5. Boa! E agora a gente pode começar a pensar em subir o nosso Jackson Toilet. Na verdade, eu vou deixar todos no nível 5, tá? Eu vou deixar esse aqui também no nível 5. E eu acho que na próxima Wave, como a gente tá ganhando muito dinheiro aqui dos Miner Toilet, Eu acho que a gente já vai conseguir deixar ele lá pra nível 5 também. E aí a gente já começa a focar em subir as nossas tropas, tá? Eu quero deixar o meu Glitch no... Olha o cara tá com o Papai Noelzinho aqui de presente, mano. Olha que da hora a tropa que o cara tem, mano. Que legal, mano. Olha, tamo quase já, galera. Mais 150 de Gold. A gente upa. Vamos upar. 3, 2, 1, upamos. Beleza. Agora todos os nossos Militar Miner estão com nível 5, beleza? Agora a gente vai começar a ganhar muito dinheiro. Agora a gente pode começar a focar em subir aqui as nossas tropas no nível máximo, tá? Eu vou focar no Jackson Toilet, porque como ele bate em área, Ele vai ajudar a tirar todos esses bichinhos aqui, os primeiros bichinhos, beleza? Porque ele é muito forte, galera. Então eu vou focar em aumentar aqui ele, mano. Porque a gente consegue deixar ele pegando toda essa primeira área aqui. E aí a gente foca aqui, deixar os Glitch aqui pra trás. Olha o cara, mano. O cara tem o Mutante Mace Toilet, mano. Olha que da hora, mano. Que da hora, galera. Meu Deus do céu, mano. Ó, esse daqui eu vou focar depois, tá? Que é o meu... Eu não consigo clicar nele, mano. A galera colocou um monte de boss em cima um do outro, mano. Não tô conseguindo clicar nele. Beleza. Vamos colocar isso aqui, ó. No nível 4 já. O nosso... Ih, ih. Já tá no nível 4, ó. Ó o barulhinho que ele vai. Ih, 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 ih. Ih, vamos focar ele até o nível 5 pra gente não ter problema de passar nenhuma tropa. Já tamo na Wave 22, mano. Olha como que tá sendo rápido esse round aqui. E aí, como a gente tem o... Como a gente tem aquele esquema de ganhar Double Coins, né? Que é a Game Pass de Double Coins. A gente vai ganhar muita moeda farmando aqui no jogo, beleza? Porque, ó, se vocês forem olhar, eu ia ganhar 500 de moeda. Ia dar 5 gemas, né? Só que como eu vou tá ganhando 5 gemas, não. Mais, né? Vai dar mais gemas. Quantas gemas dá? Se eu pegar 1000 Coins, já dá 100 gemas, galera. Ou seja, a gente vai farmar muito rápido aqui 100 gemas, mano. Em uma partida a gente já vai conseguir farmar 100 gemas. Fora que tem as roletas que dá pra pegar gema. Fora que tem vários outros métodos de conseguir gemas aqui dentro do jogo, beleza? Então, olha o tanto de coisa que eu adicionei pra vocês aí que falaram que não tava dando pra pegar isso. Agora vocês não podem mais chorar, hein, mano? Agora vocês não podem mais falar assim, ó. Você não tá dando chance pra gente pegar os exclusivos. Agora tem chance a rodo aí pra vocês conseguirem juntar todos os exclusivos do jogo, beleza? Vou dar mais um upgrade aqui, ó. Olha só isso daqui, meus amigos. Esse Sminder aqui dá muito dinheiro, né, mano? Eu tô com 24k aqui já, mano. Olha isso, mano. O meu glitch ali, ó, no meio não tá nem atacando, velho. Eu vou ter que tentar subir ele aqui, ó. Vamos subir ele aqui, ó. 3.5, 6k, 10k, 17k o próximo, mano. Só que ele é muito forte, galera. Ele é muito, muito, muito forte. Ele dá muito dano. Olha isso aqui. Ele tá dando 2k de dano a 0.2 segundos. Ou seja, ele já tá dando 10k de dano por segundo, tá? Eu nem sei se ele é mais forte que o Titã, mano. Será que... Não, o Titã é mais forte ainda, né? O Titã dá 9k em 0.65, mano. Meu Deus, mano. Esse Titã tá muito forte, galera. Meu Deus, o Titã tá dando 25k de dano a cada segundo, no nível máximo, galera. Esse Titã aqui, ele é muito forte, tá? Os Parasited Titãs são muito fortes. Então, eu aconselho vocês também farmarem aí pra vocês conseguirem pegar esses Titãs parasitados nos mapas, beleza? Agora, vamos colocar o meu aqui, ó, no máximo. E ele tá dando aqui, ó... Nossa, na verdade, ele tá dando mais dano que o Parasited Titã, galera. O Glitch aqui, o Spider Glitch Toilet, ele tá dando... Olha o tanto de dano que ele tá dando, mano. 0.1. A 0.1, ele tá dando aqui, mano... Na verdade, ele tá dando 30k de dano, velho. 30k de dano por segundo. Então, ele é mais forte que o nosso Parasited Titã aqui, tá? Então, olha como que essa tropa exclusiva vale a pena. Agora, vocês não podem mais reclamar porque vai ter tropa exclusiva à vontade aí pra vocês, tá? É só vocês farmarem no jogo que vocês vão conseguir pegar as tropas exclusivas, beleza? Não tenho o que reclamar agora, hein, mano? Não tenho o que reclamar. Tem farm AFK, tem como trocar a coin por gema. Então, tem um monte de coisa que dá pra vocês fazerem aí pra vocês conseguirem pegar as tropas do jogo, tá? Não tem... Ó, se você falar assim pra mim, ah, não sei o quê, ó... Não tem mais o que chorar. Não tem mais o que chorar porque eu já coloquei, adicionei um monte de coisa legal pra vocês, beleza? Wave 33. Vamos colocar aqui, ó, mais um Glitch aqui, né, mano? Eu acho, eu acho que o nosso Glitch, o nosso Boss, ele nem vai passar aqui, tá, mano? Olha isso aqui, a gente tá dando muito dano. Eu vou colocar mais um aqui, só por desencargo de consciência, beleza? Porque ele dá muito dano. Vamos deixar ele no máximo aqui, ó. O cara já colocou mais um Spider. Olha isso, mano! Que isso, galera? A gente tá dando muito dano, mano. Olha isso daqui, mano. Meus amigos, tá dando muito, muito dano, mano. Olha isso aqui, 35. Já tamo... Já tamo... Mano, olha as wave como tá indo, mano. Os bonecos não tá nem chegando aqui, mano. A gente tá dando muito dano. Opa! Opa! Só porque eu falei, passou um ali, vocês viram? Eu não vi qual tropa que foi aquela que chegou ali, mano. Eu acho que deve ter sido algum... Algum Jetpack, mano. Será que foi algum Jetpack desses daqui, ó? Deve ter sido, ó. Tá vendo que o outro chegou ali? Beleza. Eu vou fazer um caminho aqui de Astro Toilet, tá? Porque se o nosso Boss chegar a passar aqui, é bom a gente tá com bastante tropa aqui pra ele não passar de jeito nenhum, beleza? Já tamo na wave 37, tá? Então a gente tá indo muito rápido passando essas waves aqui. Inclusive, galera, como teve bastante atualização no jogo recentemente, caso vocês encontrem algum bug, alguma coisa, algum erro no jogo aí, deixa aí nos comentários porque a gente tá tentando arrumar todos os bugs, todas as coisas que estão acontecendo aqui dentro do jogo, beleza? E agora a gente vai conseguir deixar o nosso Spider Glitch ali no nível máximo, beleza? Olha isso daqui, galera. Meu Deus! E eu vou tentar parasitar o Titã ainda, tá? Eu ainda vou tentar parasitar o Titã aqui. Só de brinques, tá? Só de brinques. Aí, mais um no nível máximo. Mano, esse Titã, ele não vai passar aqui, mas nem se ele quisesse, galera, mas nem se o Titã quisesse, ele ia conseguir passar dessa tropa. Olha isso aqui, olha o tanto de dano que a gente... Mano, olha isso. As tropas simplesmente tão sumindo aqui no meio, mano. A gente tá dando muito dano. Eu vou pegar aqui, ó. Vou colocar esse de 2024 também, só pra gente ver ele no máximo. Deixa eu colocar ele aqui, ó. Vou colocar um aqui. Olha, o cara colocou dois Papai Noel, mano. Que da hora, mano. Dois boss santa, mano. Dois boss... Três, mano. Aí, ó. Coloquei no máximo aqui o Skull, né? De 2024, que é do ano novo. Olha só que bonitinho, mano. Olha só isso aqui, galera. Meu Deus, mano. A gente tá dando muito dano aqui, né? Ia ser legal, talvez, a gente fazer uma tabela mostrando, né? Quem deu mais dano no final. O que vocês acham dessa ideia, galera? Tô pensando em colocar, deixar marcado quem deu mais dano, né? Quem fez mais dano, quem fez mais dinheiro também, pra gente poder fazer um... Como se fosse um ranking, né? De quem fez mais pontos no final. Ia ser bem legal, né? Pra ver quem conseguiu dar mais dano no final da rodada, né? Imagina que legal. Você aqui coloca um monte de tropa. Eu vou e coloco uma só. E eu com uma tropa, eu dou mais dano que você. Imagina só que legal isso, mano. Ia ser muito da hora. Bom, a gente tá dando bastante dano aqui, né? A gente tá, mano, desfilibrando os bichão aqui. Olha isso, galera. Olha isso daqui, mano. Os bichão não tá nem nascendo. Já tamo na wave 44... 45 já. E já tamo com 70 mil aqui, ó. Já dá pra colocar mais tropas aqui, mano. Eu não sei que tropa eu vou colocar. Eu tô pensando em que eu vou colocar mais um rirri. Eu vou colocar um rirri. Ai, mano. Imagina se tivesse pra colocar aqui em cima. Ia ser muito legal. Eu vou tentar colocar ele aqui, ó. Bem aqui nesse cantinho, ó. E aí, ele já vai pegar todas as tropas que forem saindo. Olha o dano que ele vai dar nessas tropas aqui no... Olha isso. Ele não vai deixar nem as tropas saírem aqui, mano. E aí, eu já vou colocar mais um do outro lado também, ó. Vários rirri aqui, ó. Vários Michael Jackson Toilet, mano. Pra dar muito dano nesse começo aqui. Olha, tá começando a passar, galera. Olha que tá vindo uns grandes aqui. Olha, olha, olha. Meu Deus do céu, mano. A gente tá com alta skip. Mas não vai passar, galera. Olha o tanto de tropa que tem aqui, mano. Tem muita tropa ali, mano. Não dá, não dá. Não dá pra passar, mano. Tá muito forte as nossas tropas, mano. Vou colocar mais um aqui, ó, no máximo. Pra dar dano em área. Pra não deixar passar nada, galera. Não vou deixar passar nenhuma tropa aqui, beleza? Vou colocar mais um aqui, ó. Será que eu consigo colocar bem aqui no meio? Coloquei. Nossa, meu Deus. Tá virando bagunça isso aqui, tá? Já tá virando bagunça aqui. Olha isso aqui, mano. A bagunça que tá virando nu. Olha isso, mano. Tá saindo tropa adoidado e já tá... Ó, 49. Já estamos na wave 49, mano. Já vamos zerar, mano. Já vamos zerar. Já vamos zerar, mano. Olha lá. Já estamos na wave 50, velho. Olha isso, mano. Olha isso. Eu vou colocar mais um glitch aqui só pra desencargo de... Ah, e estamos na última wave e já podemos vender as nossas... Os nossos miners ali, né? Apesar que a gente acha que nem vai precisar, galera. Eu acho que a gente nem vai precisar vender. Vou vender aqui, vai. Vou vender um miner aqui. Vender mais um miner aqui. Vender mais um miner aqui. Vender mais um miner aqui. Vou colocar mais um glitch aqui, ó. Mais um spider glitch. Cadê o nosso boss? Eu quero ver o nosso boss saindo ali, mano. Eu quero ver o nosso parasitete ali. Ixi. Ah, não. Eu coloquei um miner, mano. Eu coloquei o errado aqui, galera. Meu Deus do céu. Era pra ter colocado o glitch, eu coloquei um miner sem querer, mano. Gastei dinheiro à toa, mano. Beleza. Vou colocar mais um no máximo aqui, ó. Eu acho que esse boss não vai passar aqui. Mas nem se ele quisesse, tá? Ele já vai sair aqui, ó. Olha isso, mano. Olha o tanto de dano que a gente tá dando. Aí, olha ele aí. Ó, ó. Olha o dano. Ó. Ih, já era. Já era. Foi de F. Foi de F. Olha isso, mano. A gente farmou mil moedas já, mano. Então foi muito rápido. A gente farmou aqui em 14 minutos, mano. Dá pra fazer talvez mais rápido, porque nas primeiras waves ali a gente deixou sem o autoskip. Então se a gente dá um autoskip desde o começo, a gente consegue farmar, se bobear até mais rápido, tá? Vamos tentar parasitar. Bora pegar ele. Vamos ver se eu vou conseguir. 3, 2, 1. E joguei. Vamos ver. Cadê? 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 Foi? 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 Ah! O meu parasitete quebrou, galera. F demais. Bom, espero que vocês tenham gostado aí. Então se você assistiu esse vídeo até aqui, já deixou seu like. Aqui do lado tá aparecendo mais dois vídeos. Vai lá e assiste que eles estão bem legais, beleza? É isso, galera. Muito obrigado. Um beijo e tchau. Falou!